O meu nome é Vitória, eu faço parte da Força Jovem Universal. É muito importante eu estar aqui hoje para estar tocando, para estar transmitindo um som por esse grupo que eu faço parte, que eu tanto amo. É um privilégio ser convidada para homenagear a Força Jovem e é importante a gente estar aqui presente hoje também para mostrar o trabalho do grupo, para mostrar a força do jovem hoje em dia. Força Jovem Universal